O que é a chuva? Eu não tenho mais de você Já não tenho mais seu fogo pra aquecer Fico olhando a chuva, tentando te esquecer Quando chega a noite é demais a solidão Saudade vem mais forte e faz doer meu coração Já não tenho mais você pra, menina Me fazer sorrir com teu jeito de amar É demais a falta que me faz Sou a lua toda nua sem teu sol pra me aquecer Já nem sei nem mais o que fazer Eu te quero como tudo que preciso pra viver É demais a falta que me faz Sou a lua toda nua sem teu sol pra me aquecer Já nem sei nem mais o que fazer Eu te quero como tudo que preciso pra viver Vem pra noite, vem pra noite Quando cai a chuva, o frio bate pra valer Meus olhos olham tristes com a saudade de você Já não tenho mais seu fogo pra me aquecer Já não tenho mais teu fogo pra aquecer Fico olhando a chuva, tentando te esquecer Quando chega a noite é demais a solidão Saudade vem mais forte e faz doer meu coração Já não tenho mais você pra, menina Me fazer sorrir com teu jeito de amar É demais a falta que me faz Sou a lua toda nua sem teu sol pra me aquecer Já nem sei nem mais o que fazer Eu te quero como tudo que preciso pra viver É demais a falta que me faz Sou a lua toda nua sem teu sol pra me aquecer Já nem sei nem mais o que fazer Eu te quero como tudo que preciso pra viver É demais a falta que me faz Eu te faci 3 3 7 Mão 7 22 22 22 23 o